Música Como você? Ele tira a foto dos carros do lado pra ver se não tem depois amassadinho Tá errado ou não tá? O que é sério? Uma vez Edou, vem cá pra você ver Abriu a porta com tudo Aí alguém, acho que foi na maldade, no Camaro Abriu a porta com tudo aí, tipo, amassou aqui, ó, bem nessa curva aqui Nossa, achei que tava amassado já, falei, ô louco Não, no Camaro Ah, do nada ele falou, vim aqui ver, Edu Ele veio pro meu carro, falei, ah, é você então que saiu e furou meu pneu, desgraçado Seu pneu estourou mesmo? Não, nós távamos os dois pregos Vocês estavam brigando, vocês já chegaram brigando? É porque ele me deu o papelzinho pra pagar o estacionamento Mas eu não trouxe carteira, porque eu sabia que isso ia sobrar pra mim E ele também não Então vai ficar o carro aqui Então vai ficar o autorama aí, ó Boa sorte Portuga E eu? Você vai fazer a boa? Ô, não tem o máscara, tem máscara aí? Tem máscara? Eu acho que eu tenho uma É porque parece um carrinho de brinquedo Parece que foi uma falta de abelha Na hora que você estacionar, você tem que estacionar entre duas vagas É, ó, o cara aqui vai pegar e vai bater na tua porta Aí ninguém é Nossa, mas ele estaciona bem, hein Jesus amado A falta de uma câmera de ré da Alice, né? Falta de outra escola Você já deu uma volta nesse carro, dirigindo? Ele não deixa? Hoje eu tô aqui pra comprar um presente pra mansão dos meninos Pô, troca aí, usa essa preta aqui, usa a mãozinha Eu não gosto dessas máscaras de pano Eu acho ruim as máscaras de pano, prefiro muito mais daqui, ó Mas continuando Hoje eu tô aqui pra comprar um presente pra casa dos meninos Que eles tão precisando muito Vai precisar de mais de um Vai precisar de mais de um mesmo Eu vou comprar hoje um filtro de água Porque toda vez que eu vou lá, não tem como beber Eu não vou pegar bebê com as águas, eu nem sei o que o cara colocou Até porque outro dia eu liguei pro Michael Aí ele falou assim Nossa, Edu, eu comprei uma água e todo mundo bebeu Eu vou colocar água na piscina agora, na garrafa Como é que é um presente? O PS5 Os caras não dá, né? Os caras não dá Falou o cara que tava me pedindo geladeira 5 minutos atrás Chá de cozinha, Edu, chá de cozinha Você casou? Eu não sabia, eu achei que chá de cozinha era quando comprava a minha casa Mas precisa casar pra eu ganhar uma geladeira dessa? Eu vou casar então Casa então Casa então, Michael Aí você faz divisão de bens da Porsche Faz divisão de bens do seu apartamento novo Deixa a gente conhecer com a namorada Eu já conheço ela Em vídeo Eu também não Em vídeo? Ah, em vídeo o Michael sugeriu ontem Quando ele tava meio doido Eu sugeri com o Edu sozinho E eu também Não Cara, você não dá, parça Ah, por que que eu não dou? Esse cara, Edu, como é que me irrita? Ele chega Todo se irrita, Michael Conta pra mim, pode confiar em mim Que não sei o que Aí eu falo, converso coisa pro Edu com ele Aí ele Primeiro com ele É Já vai fazer piadinha já na frente de todo mundo Eu não faço piadinha Pai sim Olha lá, ele acha que eu faço piadinha Mas eu fui num rolê com a namorada dele Aí a gente boa A cara que ele fez ali não era de gente boa não, Michael Não, ela é melhor que o Michael Muito Muito Eu trocaria a namorada do Michael pelo Michael Você também é uma pessoa extraordinária pra ser melhor que o Michael Vai começar a falar do seu É zoeira, Michael, quer brincos? Eu não vou falar nada Para de ser brincativo Eu não gosto de falar sobre Mas eu não vou falar nada Respira, Michael Conta até 10 Não se esqueça que eu ainda sei o seu trunco Você sabe o meu trunco Eu sei os seus também, tá, meu bode Eu sei o seu de todo mundo É uma droga de super trunco Eu sei o seu também, tá Ah, não? Ah, não? Mas isso é ruim Nossa, mas é que tudo é usado uma coisa com essa outra Não, Londrina é uma porcaria Isso aqui é uma bosta, essa cidade Tô vendo Todo mundo sabe o que os outros fazem aqui O que eu faço, Michael? Ganha dinheiro Ganha dinheiro Até a pouco os catóis estão indo para a cidade vizinha Tipo, Maringá Por que você acha que era morado de uma teta de Apucarana? Não é bobo É É esperto, não O Cristiano Ronaldo é esperto É também pra ela não ficar sabendo das meninas que ele pegava aqui, né Pô, você também é direto, né Não sabe os seus bagulhos, né Da sumiça que você dá aí Ah, você não fala pra mim que eu não vou falar pra você É Ah, você viu ele fala pra mim? Você não fala pra mim, eu não falo não, né Ele não fala pra nós não, não Não fala, né Não fala Eu falei pra você da última vez, no sumiça? Edu, eu contei pra você aquele negócio Que eu liguei pra você Eu era o Aruan lá de boa, né, mano Do lado do Paulinho liga desesperado Você não vai mandar uma dessa? Não, vou contar Meu Deus Paulinho desesperado Mano Ele falou desse jeito Eu coloquei no Viva a Voz Aran Mano O Portuga não consegue pedir Uber, velho Mano, ele precisa da sua ajuda Ah, foi nesse dia Caralho, mano O que aconteceu com o Portuga, meu Deus Eu falei pro Aruan Eu falei, mano, será que ele roubou? Tá morrendo? O que aconteceu com o Portuga, cara? Na hora eu liguei pro Edu Mano, o que aconteceu com o Portuga? Paulinho ligou desesperado Aí o que eu falei? Foi me pedir Uber Falou, não, eu vou lá buscar ele Foi lá, ele tava onde? Tomando banho com essa amiga Tava trabalhando Tomando banho com essa amiga Trabalhando bastante Moleque, mas não é Aí, mano, juro O que o Paulinho falou Você viu, mano Não parece que o Portuga tinha morrido A culpa não é minha? É dele? Eu falei, não Porque bateu o carro Tá no meio dos escombros lá, morto Pensou tudo no lado negativo Sabe o que era o mais legal? Eu tava do lado do carro do Paulinho A gente tava com dois carros Dava o Paulinho, um cara e ele com o outro E me ligou Ele te ligou Não entendi também Acho que ele achou assim Que o que ele deve pensar Que vai ficar bravo com o Portuga Os caras tem umas crises dessas Você acha? Eu quase certeza Aí, eu falando nele, ó Ah, mano, o que ele tá fazendo aqui? Vambora, vambora Vambora, ele tem um pouquinho de medo Pelo menos o autorama não vai ficar aí Pelo menos eu vou embora Vou contar Já que o Paulinho já contou Já que o Michael já contou a história Vou contar Neste dia, o Portuga saiu Uma hora da manhã Pra ir na casa de uma menina Que mora ali perto da minha casa E eu cheguei nele e falei assim Portuga, Uber não entra aqui Né? Porque não entra lá por de casa É difícil Aí ele falou Não tem problema não Ela vai me trazer Aí, o que aconteceu? Ele ligou o Paulinho Em vez de ligar pra mim Porque ele ficou com medo Eu falei assim Eu avisei Mano, e daí, velho Eu sei que o Aron ficou em choque Falou que o Portuga morreu Aí a primeira reação Fui ligar pro Edu Daí a hora que ligou pro Edu Eu falei Paulinho, eu liguei pro Edu Paulinho Ai, não Oh, não Oh, não Ai, o que eu fiz? O Uber não pegou Eu cheguei nele e falei assim Eu avisei E fui buscar ele ainda E fui buscar ele ainda Sou parceiro Não devia Acho que é a pior parte De tudo O que parece que acontecer É quando o Edu fala Eu avisei É ruim, Portuga É horrível Por que vocês tentam, então? Por que não é tentam? Porque nós é mal Quem chamou o Paulinho? Por que o Paulinho tá aqui? Por que você tá aqui, Paulo? Vou roubar as caixas Pra tampar lá já, né? Tinha esquecido disso Pode vir É que eu tenho um probleminha Que eu faço análise das coisas Aí eu analiso assim Falo, ó, não vai dar certo É como se fosse tipo Shiloh Holmes, tá ligado? Vai fazer uns cálculos assim Aí eu falo Não vai dar certo Aí eu falo pro moleque assim No caso, o Maico Maico, não faz isso Aí ele vai lá e faz Então, eu já sou diferente Eu analiso e falo Caraca, isso aqui não vai dar certo Aí que eu vou Só pra provar mesmo Que não vai dar certo Vou até o limite Pra ter certeza Aí depois eu chego nele e falo Eu avisei, ele fica triste É, eu fico falado A gente compra o limite E ele vai, ó Isso que é o pior Quando você sabe É tristeza demais Pronto, gente Presente comprado Vai ser útil? Dá uma caramba Tá maluco Nossa, assim vai Pelo menos assim Eu não vou pegar A joga da piscina Mas tá tomando A água do filtro Ou da torneira Oxe, qual o problema? Não, eu não acho Eu tomo Mas você vê que o bagulho Tem coisas Que não são boas O custo muda, mano É porque o cano É porque o cano da casa Nem sempre é o cano novinho, né? Mas infelizmente Esse dia a hora Eu compro água lá Deu 20 Juro por Deus Foi 20 minutos Mas foi tomar água Não tinha mais É verdade? Eu comprei 3 águas De 1,5 litro Assim que eu coloquei lá Misteriosamente A primeira já sumiu 20 minutos Sumiu Tira a máscara Tira a máscara pra essa cara Aí tava na segunda O Portugues Tem um vídeo que ele chega E todo mundo assim E aí, água do aromão Quer um pouquinho? Quer um pouquinho? Água do aromão Aí eu peguei Fui lá, fiz a compra Comprei iogurte Comprei mussarela Já não tem mais nada Mas é isso, né? Coisinhas que acontecem Na casa Número 1 Os caras tem medo Do meu avisei Virou até meme, né? A hora dos Estados Unidos Eu avisei Você foi avisado Mas a galera acha Que esse bagulho aí Do eu avisei É uma coisa mentira Não é, gente A gente não fala A zona é verdade A gente, o Edu avisa As coisas vai e faz E nem se ferra Aí ele fala Eu avisei Eu não vejo o avisei Como um negócio mal Não, eu acho incrível também Só que é ruim É dolorido Você escutar o eu avisei É tipo uma mãe Porque é tipo assim É o bagulho que você se superou Mano, você tá de boa Filé, é de boa Aí o Edu chega do nada Eu avisei, né? Aí você relembra tudo Aí você fala Nossa Já faz quanto tempo Que você não avisei? Ah, mano Eu acho que eu avisei A última vez Não, a última vez Não, eu acho que menos Não, tá bom Eu avisei do Edu A última vez que eu escutei Um dolorido mesmo Foi antes de eu ir pra casa dele De novo Aquele lá foi triste Não, aquele lá foi triste Sabe por quê, Arwan? Porque eu cheguei nele e falei Michael, pode ficar em casa Você não precisa pagar aluguel Você só precisa pagar a luz A água que você vai usar E o condomínio Aí ele falou Não, eu tenho o meu orgulho Vou honrar minha palavra Vou honrar minha palavra Eu tô indo pra outro lugar Passou quantos meses? Seis Seis meses Um dos moderadores cancelou Um dos moderadores cancelou a casa Que ele tava morando Ele fez assim Michael, olha Tchau Tchau Aí, eu cheguei lá e falei Eu avisei Tá tudo errado aqui, mano Mas tá errado Gente, vamos dar um rolê Não, tá bom, tranquilo Vamos dar um rolê Vamos fazer a caminhadinha do dia, né? O cardio Tá literalmente do lado oposto De onde a gente parou? Um extrema ou outro extrema Que custo dar um rolê Tá com preguiça? Já passa ali Já passou ali Tem que entender que o pulmão Dos Kaltemir Não funciona direito Como é que é? Seu pulmão É tudo bichado Mano, você nunca viu Você sempre tá com um artifício Que sai fumaça Fumaça não Vapor Ele tá com um artifício De fumaça na mão Quando ele dorme Ele dorme Aquele negocinho Que sai fumaça Mano, esse cara Eu queria ter esse negocinho Nossa, cara Um dia sério Nós temos que realizar um bagulho Trazer o Alec Fumaça Pra conversar Eu queria conhecer o Alec Imagina, esse cai o Alec Não, gente Vamos ter que ir por baixo Eu tô sem máscara Por isso que eu tô indo Por que você tem essa máscara? Eu não sei Você perdeu de novo? Perdi Nossa senhora Por isso que a gente tá saindo por baixo Porque eu tô sem máscara Então eu tenho que andar pro estacionamento Depois de sair do estacionamento Andar o shopping todo Estamos aqui agora É a parte Que a gente chegou Muito obrigado Fala do meu pulmão Mas olha quem tá Foi só entretenimento, meu querido Respiração normal Agora eu vou fazer de novo Viu? Entretenimento aqui, meu querido Aqui é o personagem É, não corre não Eu não corro, mas que ele? Por certeza Acho que ele aguenta Se eu ganhar Você me dá sua câmera Mas aí como eu trabalho Aí não é nem conta Olha Não sei, hein Não se garante? Eu me garanto, mas Vai que, né Pra alguma coisa do destino eu perca Dificilmente Destino? Seu pulmão? Vai que do nada eu passo o pé e secar É, vai que essas coisas acontecem Lá no cotonete, lá na camela elástica Todo mundo começou a atacar, eu Como que eu ia ganhar pra você? Que dia? O dia da camela elástica Onde até eu fiz um, acabei Como que é o nome que se chama? Um expose, meu sem querer Não lembro Lá em São Paulo Ah Mas a gente não gravou, gravou? Gravou Que até a minha calça caiu lá e todo mundo ficou zoando Não, relaxa A luta aqui é entre nós Eu e você Então vamos então Certeza? Sua câmera? Uma lente só, pelo menos Sua câmera A minha melhor lente Quero sua câmera Eu fico com as lentes Não, eu quero uma lente pelo menos, né? Ah, você deu um monte Câmera sem lente, não é câmera? Mas ó, a minha câmera já é sem desconto Já vai estar com a câmera Arregou, arregou Deixa um pouco Os caras duvidam, né, Michael? Que eu corro É que hoje em dia eu tô O tamanho das pernas do Edu Hoje em dia eu tô louco Real mesmo, parece que é Hoje em dia eu tô suado, tá ligado? Mas antigamente, moleque Agora é louco O Michael tentava correr de mim também O Luquinho falou que você corre pra caramba Quando você era... Ah, então por isso que ele tá com medo Então, aí eu fico parando pra eu pensar Será? Edu, tem um vídeo incrível, cara Do Luquinha falando que já bate em você até hoje Ah, que tem com o Maradona? O Maradona te mostrou? Não Mas eu já sei que ele usa isso aí contra o Luquinha O Luquinha assim, do Dibô, andando assim, ó Eu e o Maradona atrás dele Aí ele fala, aí o Maradona Já bateu no Edu, já arrebentava ele Não sei o quê Você bate nele hoje em dia Eu só não bato porque eu tô trabalhando pra ele Se não arrebento, hein Aí do nada ele virou assim Tava gravando? Eu fiquei sabendo o que aconteceu isso aí O Maradona tem um vídeo do Luquinha falando que bate em mim Aí o Maradona fica mostrando pro Luquinha toda hora assim o vídeo, ó E aí Luquinha, eu vou mostrar pro Edu, tá? Porque ele sabe que se ele mostrar pra mim O Luquinha vai apanhar Aí ele fica com medo O Edu não brinca O resto lá, qualquer um pode vir pro fight Mas o Edu não brinca Nas lutinhas aqui, gente 5 minutos sem perder a amizade Eu arrebento geral Geral O Luquinha deu uma... Desde criança Desde criança eu já apanhava Pra passar chinelo em mim esse cara Olha esse cara que cruzou no meu caminho Cruzou no meu caminho Cigarro aí 5 minutos 5 minutos, 5 minutos 5 minutinhos agora aqui Quem vai botar medo nele? No Luquinha? É Você falar que o Maradona mostrou o vídeo Fala o Luquinha, eu recebi um vídeo do Maradona aqui Que história é essa? Ô Lucas Oi? Eu recebi um vídeo do Maradona aqui Que história que é essa? Que é o batoncê? Você tá querendo apanhar? Não, você é louco Como? Que história que é essa? O Michael é uma pessoa louca Luquinha, não tem como Tive que... Você quer então brincar hoje? Sem airsoft Não, sem airsoft Não precisa de airsoft não, você sabe? Então você é o cara, então? Eu sou forte Tô treinado E mentiroso, né? Porque levava o couro E aí ele e o Thiago Apanhavam os dois Junto? Junto Cara, o Maradona O Maradona tava acreditando em mim, cara Era fake, fala aí Era fake, Luquinha? É mentira, Luquinha, então? Oi? É mentira, então? Não, porque o Maradona é duas Hoje eu bebo, Deus do céu Pode chamar Pode vir em dois Nossa, mãe, Edu Tá vendo? Se eu fosse ao lugar... Relaxa, eu vou chegar lá E vou dar um jeitinho nele Eu vou regaçar ele hoje Verrou, Luquinha Agora vedou pra Luquinha Luquinha, você tem cinco segundos Pra se redimir Um Desculpe, meu filho Dois Não foi bastante Desculpa não é bastante Três Quatro E que foi? O que eu tenho que fazer Pra você dominar Cinco Fala pro Maikola Que que é o seu mestre Ele falou? Ô Maikola Oi Quem que você acha que é bem forte? Ó Mano, eu vou falar a verdade Eu acho tipo assim O Luquinha pode até começar a ganhar Mas se o Edu ficar irritado Aí o Luquinha perde Porque o Edu não tem limite Não, não Seus cinco segundos acabaram Quer pedir perdão E falar quem que é o seu mestre Pro Maikola? Ô Maikola Quem que é o seu mestre? Por esse motivo Meu mestre é o Edu, cara Eu só queria confirmar aqui, ó Pra você Tá gravando Agora você sabe o que tá gravando Seu otário Tá gravado agora que ele apanha Agora tá gravado Viu, né? Que isso? Não sei Ele só falou Dá o celular Tá bom Gravei o Luquinha ali Pedindo perdão Falando que eu sou o mestre dele Eu já vi vocês dois brigando Umas três, quatro vezes Eu nunca vi o Luquinha ganhar Que cara tonto, mano O Gui não sabe O Gui não sabe o que eu sei Não, mas liga pro Maradona e conta Quem me falou Quem me falou foi o Portuga Que o Maradona tinha um vídeo Do Luquinha falando Não, tio, o Portuga Do... Levou um couro Nunca aguentou Tem que fazer um bagulho Você e o Maradona E depois você e o Luquinha E depois deixa os dois tretar Fazer o box? Isso Não pode YouTube tesoura Nem se for box? Nem se for box Mas é um esporte Fala isso pro YouTube Arsoft também é esporte Agora eu vou explicar pra vocês Tipo assim, em off, mano A gente tem as nossas brigazinhas Mas não é briga Briga de tipo Bater Nem briga de discutir É umas lutinhas mesmo, tá ligado? A gente fica brincando de lutinha E mano, já brinquei de lutinha Com várias pessoas Já brinquei de lutinha com o Portuga Já brinquei de lutinha com o Afri Já brinquei de lutinha com o Mycola Já brinquei de lutinha Já brinquei de lutinha com você, Aron? Não sei, eu sempre fugi Você corria, né? Eu sou trote Então, mano A gente tem umas lutinhas assim, tá ligado? Quem curte Faz umas lutinhas entre nós E o Luquinha, mano Desde criança Ele é aquele cara tentado Que ele sempre vinha E às vezes eu nem tava concordando com a lutinha E ele vinha pra cima pra brigar Mas isso é muito, muito tempo atrás Eu ligo até pra mãe dele Pra provar pra vocês Porque a mãe dele acompanhava isso aí E mano, ele sempre tomava um couro Aí quando ele cresceu, mano Depois de muitos anos Eu fui pra balneário Ele tava casado já E aí a namorada dele chegou assim Falou Nossa, o Luquinha fica treinando Muay Thai Aí ele fica querendo brincar comigo Fica querendo dar aqueles golpes em mim Regaça ele, Edu Porque eu já ouvi essas histórias A namorada dele Barra esposa falando pra mim Aí eu falei Não, não Eu tô de boa Chegou um dia Tava indo embora já No último dia Ele veio pegar no meu pescoço Eu joguei ele pra parede Taquei ele no chão E falei É agora, Luquinha Subia Ele não conseguia Por quê? Porque eu tava perdendo Acho que não devia A namorada dele tem um vídeo até hoje Manda? Hã? Mas ela manda Será que ela manda? Vamos ver se ela tá aqui Tá produzido aí que eu tô gravando? Ai Não Nossa, tá linda Deixa eu perguntar Se tem um vídeo do Luquinha apoiando pra mim? Tem o quê? O vídeo dele apoiando pra mim Aquele dia em balneário Na casa do Léo Apanhando? Que eu falei Que eu fiz ele subiar Eu acho que eu tenho Você tem? Eu acho que sim É, porque ele tava falando Pra todo mundo aqui Que bate em mim Aí eu tava gravando aqui Ele nem sabia o que tava gravando Ele pediu perdão Me chamou de mestre Ela só queria confirmar mesmo Eu acho que eu tenho que sim Depois você me manda? Manda Ó, fala aí, Maicon Eu tenho vários dele apanhando Eu te mando vários Você tem quê? Fala de novo, fala de novo pro Maicon eu ouvi Fala de novo pro Maicon eu ouvi Quem que é que tá falando? Oi? Fala de novo, Maicon eu ouvi Que você tem vários Eu tenho vários dele apanhando Eu mando sim Nossa O Luquinha tá pego agora Por que ele foi falar, né? Esse Luquinha brinca, cara Coitado Mas valeu, Carol Consegui agora Se fala, vai mandar uns vídeos aí De eu batendo nele Eu ainda acho que você tinha que fazer A luta de boxe Mesmo que não monetize Só de roleplay? Óbvio Mas boxe eu não sei lutar Ah, viu? Que você luta aí, mano Pode ser artes marciais MMA Qualquer coisa, mano Não, vamos fazer então treinando Aí você treina também Aí a gente faz boxe na Brackman toda Tá bom Aí a gente calcula peso e tal E aí coloca certinho Você quer lutar boxe? Fazer um disputa de boxe? Não sei, boxe Mas treina? A gente fica treinando cinco meses Pode ser E aí a gente faz o campeonato da Brackman de boxe A gente tem Caí com o Edu aí Caí com o Edu acabou De fazer duas brigas internas Tipo, colocar um contra o outro, tá ligado? Mas não tem uma briga interna hoje em dia? Ah, não tem briga interna Mas tinha as rixinhas Tipo, Aroã e Portuga antigamente Nossa Entendeu? É, o Aroã é um pau do Portuga Eu, o Matheus e o Ravão é contra o Inê Caramba, é três? Três? É, disputa interna Você contra o Danilo? Eu contra o Danilo Sozinho, eu quero Sozinho E você, esse caço? Ah, eu? Qualquer um? Mesmo você Contra as vezes deles Não, tem que ser sorteado E por peso, né? A briga desse cai contra a morte Às vezes Às vezes? Tem problema com às vezes? Quantas vezes você tem? Algumas Algumas Algumas? Quantas? A única Aqui em Londrina Aqui em Londrina Um monte Quantas vezes você tem? Cinco Cinco? Ah, é o Matheus que eu não como, né? O Matheus Tá pior com o Mycola quase O Mycola, vocês ficam sabendo qual que é a tática dele? Ele termina com uma Ele fica triste Aí vai numa festa Beija a menina E fala Quer namorar comigo? Primeiro beijo Aí ele namora por um mês Daí termina de novo Não é assim, não Quase Beijo umas cinco Uma cinco Eu já vi, ó Eu já vi isso aqui, ó Das festinhas Há muito, muito tempo atrás Quando ele tinha uns 16 anos Terror magrelinho, né? Ele era mó pilantra Porque ele queria pegar a menina Aí ele chegava assim e falava Na verdade, não Na verdade, a pilantragemagem do Mycola começava aqui A gente ia pra festa junto Aí tinha uma menina que queria pegar ele Só que ele não queria pegar a menina Aí ele fazia assim, ó A gente tinha acabado de terminar o relacionamento, cara Aí eu... Não, não, calma Deixa eu falar Não tô falando dessa, não Tô falando dessa, não Tô falando dessa, não Tipo assim A menina chegava no Mycola e falava assim Ah, eu quero ficar com você Aí o Mycola falou Ah, mas eu não quero Daí a menina falou Ah, mas eu quero muito Ele falou Eu fico com você se você arrumar a sua amiga O meu amigo ali O amigo era eu Aí ele mandava aqueles... Não, não é É que foi assim, ó Chegou a menina Tipo, não é que ele não pá Mas eu não sou desse tipo de pessoa Mas eu acho assim Na época eu tinha cabeça diferente Mas a menina era mais desprovida de beleza Chegou em mim e falou assim Ó, minha amiga ali Quer ficar com você Aí eu olhei assim Eu falei Eu não sou bonito, né Mas eu falei Não dá, né Aí ela ficou insistindo Eu falei Então tá bom Eu fico com ela Se eu ficar com o Edu Aí a menina veio em mim Aí ela falou Beleza Aí eu de boa Aí ela falou Edu aqui E o Edu sai E o C pegou e foi nela Não peguei Você tem que imaginar o quê? Se a menina que queria ficar com o Mycola Já não era tudo isso Imagina que o Mycola mandou pra mim Era melhor Não era, Mycola Era assim Era assim Não, eu não falo por causa de aparência Eu falo por causa da fama Ah, não Realmente Mano, essas fotos eram incríveis E sabe Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Olha, sabe de uma coisa? Não, deixa eu falar Deixa eu falar Peraí Ei, Arwa Sabe de uma coisa? Naquele dia Eu não desenrolei pro Mycola Não fui lá ficar com a menina Mas dois dias depois O Portuga foi com a amiga dela Mentira Ah, é nada O quê? Foi assim Nesse dia eu não fui O Portuga é aquele tipo Olhou pra mim Beijo na boca Não Esse dia eu não fui Edu, coloca a pia aí O Portuga é desse jeito A mina manda bom de ele Esses caras inventam cada coisa, né? É incrível Inventa, né? Tô com medo? Olá Tudo bem? Tudo bom? Vixi 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 Tá com medo, Luquinha? Tudo bom? Tudo bom? Tá com medo? Tô com saudade de você Tava mesmo? Tava Até liguei pra Carol Ligou pra Carol? Só mandou quatro vídeos você apanhando Boa, acho que eu vou colocar no grupo Assim que eu tiver a oportunidade, tá? Pra todo mundo ver Quatro vídeos só isso? Quatro vídeos Tem uma sub-ano, mó bonito Mais uma olhada na casa do Leo, lembra? Nossa Senhora Mas não acho que ela encontrou esses vídeos Tá no celular dela, né? Foi, engorda tudo Meu Deus do céu É melhor que eu te bater, né? Claro que é O que você pensou? O que eu pensei? É Ah, tô tentando lembrar como que eu apanhei Tô tentando lembrar como é que vai sair o vídeo No vídeo eu apanhei Não, não vou mostrar ainda não Ainda não Não? Não, vou manter sua honra por enquanto Hum Eu tenho medo desse meio termo que tem entre eu apanhando e o seu cérebro pensando Esse tempo vago assim Mas ele não falou Ele não falou que arregaçava eu É, agora vai ter que aturar as suas palavras, né? Opa! Quando? Eu falei que pode vir até dois Até dois? Até dois Não, mas a gente vai fazer um boxe Boxe? É Varichão? Não, boxe no varichão Você tá... Hã? Você acha que eu luto boxe? O mesmo tempo que você vai ter pra treinar, eu vou ter também Então fez É, eu vou estar de rua De rua? Não, de rua daí vai de chão Não, de rua ele perde Hã? De rua ele perde Não, não Eu sempre fui o melhor na rua Vou chamar um amigo meu Na verdade um primo Pra vir brincar com você Não dê, Lucas? Ó, não é igual Lucão Leva do Lucão? Ok Era outro que o Luquinha apanhava Você apanha pra outro, Lucas? Ah, seu nome Ai, portuguinho Esse cara não aprende, né? Fazer o que, né? Só do mesmo jeito Esse cara não aprende, né? Gostou do mesmo jeito Você lembra quando você brincava com o Luquinha comigo? Eu lembro Só tomava couro também Não, eu bati no C, né? Nunca? É Você vai ficar mentindo ainda Quer brincar agora? Ó, eu já te falei que antigamente Você não tem limites Não, isso não antigamente não Vou falar agora O Edu não tem limites O que acontece? Não é que começa a brigar de lutinha Eu fico com medo de machucar ele Só que ele não tem medo de machucar os outros Esse é o problema Aí eu me contém pra não machucar ele E ele não se sente Ah, eu sempre peço desculpa na portuga É, tem que eu falar a verdade Eu fico com medo de machucar Vamos fazer um box, então Box da Berkman Vamos, o que você quer que eu bata em quem? Tá, a gente sorteia Marcola? Quer ir com Marcola? Marcola Esse bagulho vai dar ruim Vai dar ruim, gente Mas ó, tranquilo Consegui, comprei o presentinho pros meninos Agora eles vão estar lá com filtro A gente também, né? Porque a gente vive lá Então é melhor que beber água deles Só vão ter que instalar agora Mas tirando isso Tá suave, tá de boa É isso, gente Luquinha é um farsante Fica falando aí que briga comigo Que dá uma cor em mim Você ainda tem vídeo dele apanhando E a namorada dele Você viu a namorada? Não, esposa Mãe de um filho Falou que tem vídeo ainda dele E falou que vai mandar pra mim E aí? Carol Ele tá ferrado Ele vai passar vergonha, né? Cara, muito Meu pato Sabe qual? Sabe qual o pior? O Luquinha jogava o Prisciano comigo Ele perdia O Luquinha jogava o Cacharela comigo Ele perde O Luquinha brincava pro Lutinha Ele perdia O Luquinha fazia tudo Ele perdia Aceita, Luquinha Aceita, Luquinha Vai, vai, aceita A sua Cina perdeu pelo copo Não, não Eu perdi pro Edu pra ele ficar feliz Todas as vezes? Não Todas as vezes que eu ganhava Ah, tá Quanto você ganha, Luquinha? Ah, não sei Quanto você ganha, Luquinha? Não sei No que aceita a sua melhor que você? No jogo, sim No que? No que? Que você é melhor que eu? No jogo No que você é melhor que eu? Oi? No que você é melhor que eu? Você sabe O que? Você sabe O que? Muay Thai? Porque eu não luto no Muay Thai Eu também não luto Muay Thai Ah, não Lutou por um ano só É, a única coisa Se eu começar também amanhã Jiu-Jitsu? Ah, entendeu Se eu começar A treinar Jiu-Jitsu Em três meses Tá ligado? Eu vou ficar insuportável Nossa Eu vou ficar insuportável Aí, ó Será que eu vou? É a sexta que decide Porque se eu fizer isso Se eu fizer isso Luquinha, se eu fizer isso Acaba pra você, né? Eu tô com o meu kimono ali, ó Se eu fizer isso Nem no Jiu-Jitsu Você vai ganhar de mim E detalhe Ele sabe o Jiu-Jitsu Treinou por um ano E ainda perde pra mim Não tinha Imagina quando eu começar Quatro anos Quatro anos Quatro anos E consegue perder pra mim Luquinha Me dá três meses Me dá três meses Luquinha tá até sem palavras Porque... Acontece Acontece Eu sei o que que acontece O Eduardo é muito competitivo Nessas palavras Não sou, não sou não Não, eu vou pra academia Vou pra academia hoje Vai mesmo? Minha resistência vai voltar É meio caminho andado Quero ver Eu também quero ver Por isso que eu tô indo embora agora Eu não quero me submeter a isso É nóis Transcrição e Legendas por Querida Criança